Música Para, para tudo! Olha, preciso contar um segredo pra vocês Eu tô saindo aqui da fábrica de sonhos Pra chegar na casa da Thalia Que foi a grande vencedora da promoção Que eu fiz no Facebook A Gabi Zopa na minha casa Tô partindo pra lá agora, correndo Vamos ver qual que vai ser a reação dela Vocês aí, ó Vem comigo! Gente, eu tô a caminho da casa da Thalia Tô quase chegando Tô muito ansiosa pra ver como que ela vai me receber Fiquem ligadinhas aí Faltam muito pouco pra chegar finalmente na casa da Thalia Faltam pouquíssimos minutos, ou melhor, seguintes Segundas, segundas, segundas Vamos lá, vem comigo! Tchau! Tchau! Tudo bem? Tudo bem? Que saudade! Nossa, que lindo! Aqui você tá! Tudo bem? Eu cheguei nessa casa! Muito, 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 muito feliz! E você tá muito feliz? De receber a gavizocca? Você tá falando numa da gavizocca! E essa roupa toda é linda! Tudo pra receber a gavizocca? Ai, sulte! Vamos fazer a gavizocca! Muito, 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 muito forte! Meu braço! Como é que você tá me fechando? Sara, eu já conhecia! Não é? Sara! Olha que susto da imagem que eu vou ficar de novo na sua casa! Que lindo! Que lindo! Muitas surpresas! Posso sentar? Posso sentar? Posso sentar por tudo! Papalhinha, e vocês? Vem comigo! Vem comigo! Vai passar um dia muito divertido! Ele tá ali, trouxe uma mala cheia de novidades pra você! Ei, ei, ei! Deixa eu dar um beijo nessa mamãe também, gente! Você tá boa! Que bom encontrar vocês! Eu também! Olha só, gente! Deixa eu explicar pra vocês! Eu tô aqui na casa da Thalina, né? Por que que eu tô aqui? O que que acontece? Rolou no meu Facebook uma promoção pra receber a gavizocca na sua casa! Foi uma promoção que bombou no meu Facebook! Foi muito bacana! Muita gente participando! E a mãe da Thalina, a Thalita, ela levou a sério, foi até o final e ganhou a promoção! Ela teve quase 500 curtidas no comentário! Então, ela ganhou a promoção! E eu vim aqui, hoje, na casa dela, fazer essa super, hiper, mega, fauna de visita! Uma visita muito especial que vocês vão conseguir agora! Vem comigo! Gente, eu fui na casa da Thalina e não podia deixar de trazer um presente muito especial! É uma lembrancinha com muito carinho que eu vou entregar pra ela agora! Thalina, uma surpresa! Espere só um pouquinho pra lá! Porque a Thalina já tem vários presentes da gavizocca, né? Ela já tem a luva da gavizocca, ela já tem a boneca da gavizocca! E agora eu trouxe um outro presente que eu acho que você vai gostar! Pode abrir, você que tem que abrir! Vai lá! Vê o que tem aí! Pra você não esquecer mais de mim! Mesmo, mesmo, mesmo! É um porta-treco da gavizocca! Pra você guardar todas as suas coisinhas! O seu batom que tem presente dentro do porta-treco! É um mini chaveirinho da gavizocca! E esse você ainda não tem! E ó, tem uns secadinhos aqui bem legais pra você! Posso ler pra você? Tá, amiga! Você é uma amiga muito especial! Beijocas da gavizocca! Pra você guardar até quando você ficar grande! Combinado? Ó, tem mais um aqui! Tia, adoro muito, muito, muito! Você gosta muito da gavizocca? Muito, muito! Ó, do tamanho de quem? Gigante, gigante, gigante! Assim ou assim? Assim! Ah, e tem mais um recadinho aqui! Amigas para sempre! Vamos ser amigas pra sempre? Pra sempre, pra sempre, pra sempre! Então ó! Amigas para sempre! Amigas para sempre! Mais um recadinho que é o que a gavizocca adora falar! Para tudo Brasil escrito nas estrelas! Então fala com a gavizocca! Para tudo Brasil escrito nas estrelas! Ó, e esses recadinhos é pra você guardar pra sempre! Combinado? Pra sempre dentro do seu coração! Combinado? E esse é um mini chavezinho da gavizocca! Que você pode colocar na sua mochila! E esse aqui é o lápis da gavizocca! Que você vai usar pra escola! Pra todas as amigas vendo que você é 100% amiga da gavizocca! Combinado? Ó, e tem também um presente! Que é a presidinha da gavizocca! Você pode usar na sua roupa ou no seu cabelo! Posso colocar no seu cabelo? Tá! Deixa eu colocar pra ficar bem bonita! Ai que linda! Ela tá tudo de gavizocca! E tá Lilian! Não acabou por aí não! Agora a outra surpresa que eu trouxe! Eu tenho a missão de transformar você na mini Gabi Gavizocca! Você quer ser a nova mini Gabi Gavizocca? Então vamos começar essa transformação? Agora! Vamos! Vamos começar a transformação! Vem, vem, vem! Comigo! Pra amiga da Thalinha também! A Thalinha! Que é o lápis da gavizocca! O mini lápis da gavizocca! Uma pulseirinha e uma pedrinha pra você! Tá bom? Dá um beijo! Beijo Thalinha! Beijo! Beijo! Que beleza! Então bora começar a transformação de mini Gabi Gavizocca! Bora, bora, bora! Eu vou fazer a humanidade super poderosa em você! Tá bom? Pode fazer bem bonita! Igualzinho da Gabi Gavizocca! Igualzinho com todos os detalhes fininhos! Inclusive iluminador! Pronto! Embaixo! Vai ser agora muito legal! Cílios grande! É seu mesmo! É muito lindo! Agora você já passou blush rosa, né? Eu vou passar só mais um pouquinho! Pode? Porque a Gabi Gavizocca tem bastante blush rosa, né? Hum! Faz assim! Muito bem! Você gosta de rosa? Uhum! Ah! Que linda! Agora a gente vai fazer os tracinhos da Gabi Gavizocca! Tá bom? Os tracinhos que é igual uma bonequinha! Ah! Que garante! 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 Muito minha amiga mesmo! Que tudo da Gabi Gavizocca! Tudo, tudo! Mas o que eu trouxe de presente pra vocês é muito, né? É isso lindo! Muito linda! Muito, muito linda! Você vai querer colocar o cabelo da Gabi Gavizocca também? Vai! Gosta de brilho? Gosta? Não pode faltar a brilho da maquiagem da Gabi Gavizocca, sabia? É a coisa que eu mais gosto! É fofinha! Gosta de brilho! Gosta de brilho da Gabi Gavizocca! Não pode faltar a minha maquiagem de jeito nenhum! São as certinhas! Tá bom? Eu vou colocar igual da Gabi Gavizocca! Rosa e azul! Combinado? N consenso... História com黏 Gallo Isso aqui foi arrivante, né? E no telefone parecia que a gente já se conhecesse, assim, há anos, né? A gota, né? É verdade... E agora a Thalia vai ver como que ela ficou de mini gavizoca. Tá preparada, Thalia? Vamos lá? Um, dois, três e já! Que linda! Ai, meu Deus, ficou muito linda! Você gostou? Lindo! Gostou muito, muito a um? Então, como é que a gavizoca faz? Cheguei! Sou a boneca, cor-de-rosa. Sou sapeque e corajosa. Sou a Gabi, gavizoca. E você é a mini gavizoca. Vamos continuar essa transformação? Que tal agora colocar a roupa da gavizoca? Simbora? Simbora, simbora. Vamos? Tá bom? Olha só, gente. A minha missão aqui hoje era transformar a Thalia na mini gavizoca. Ela não ficou um charme de mini gavizoca? Manda beijo pra todo mundo, Thalia. Beijo, pessoal! Agora conta pra mim, Thalia. O que você... Você gostou muito da gavizoca aqui? O que você sentiu da gavizoca aqui? Você gostou muito, muito a um? Aham. O que você achou da gavizoca aqui na sua casa hoje? Conta pra todo mundo. Muito legal. Muito legal. Você é minha grande amiga. Vamos chamar a sua amiga Sara pra brincar lá com o pessoal? Vem, Sara. Sara, você é a noção da gavizoca aqui hoje com a Thalia e com você? Muito, muito. Manda beijo pra todo mundo, então. Beijo, pessoal! Beijo! Manda beijo. Assim, ó. Beijo! Tchau, tchau! Olha só, agora a Thalia vai me apresentar a casa dela, porque eu invadi a sua casa, né, Thalia? A gente tá aqui aonde agora? Na sala. Essa é a sala da sua casa? E agora você vai me levar pra conhecer aonde? A outra sala. A outra sala? Vem com a gente. A outra sala. Ah, aqui é uma sala. O que você fazia aqui dentro dessa sala? A gente bebezinha. Bebezenho! Ah, e agora você vai me levar pra conhecer aonde? Aqui. Esse é o meu quarto. Ah, meu Deus! Esse quarto é o quarto do sonho de hoje. Sou a boneca, cor de rosa. Sou só... Canta comigo, vamos. Que legal! Recrofone rosa. Adorei esse quarto da Thalia. Cheguei! Sou a boneca, cor de rosa. Sou sópeque corajosa. Sou a minha risoca. Manda um beijo Mas eu adorei esse quarto, gente E amei, amei Posso ficar aqui pra sempre? Pode Se eu quiser eu posso Oi, Gabi Soca Vem chegar a bezoca? Vem chegar a bezoca? Vem chegar a bezoca Vem chegar a bezoca